Eu sei da sua vida e do seu passado De um tempo perdido e recuperado Eu sei da poeira de todos os seus passos Das suas trapaças, dos seus abraços Eu sei da sua fama e dos seus amores Das suas pruezas, dos seus dissabores Da cor da sua roupa e do seu pouco valor Você nessa vida foi só desamor Dama, hoje alguém que te engana Te veste de santa, não sabe porquê Te pisam, te xingam, ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu outro dia Hoje a dama não passa de pedra perdida Te veste de santa, não sabe porquê Te pisam, te xingam, ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu outro dia Hoje é pedra perdida de um jogo qualquer Conheço as paredes Que guardavam segredos E ações que por si não cobriam seus medos A sua missão, as suas vontades Razões que confirmam as duras verdades Eu sei hoje em dia da sua vergonha Dama, hoje alguém que te engana De olhar quem te olha, responder quem te chama Te veste de santa, não sabe porquê Te pisam, te xingam, ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu outro dia Hoje a dama não passa de pedra perdida Te veste de santa, não sabe porquê Te veste de santa, não sabe porquê Te pisam, te xingam, ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu outro dia Hoje é pedra perdida de um jogo qualquer Não sabem que a dama existiu outro dia Dar em dia, compreket da só nem para a vida Demais, coconut, principal eωνó